A Música Número 2 Tem outra vez oportunidade de ficar torcendo na grande final por uma música de sua autoria Maria Carnaval e Cinzas de Luiz Carlos Paraná O grupo do Rio de Janeiro vem acompanhar Roberto Carlos e o grupo que vem diretamente do Rio de Janeiro Aí está Roberto Carlos e o Rio de Janeiro A Música Número 2 A Música Número 2 A Música Número 2 A Música Número 2 Nasceu Maria Quando a folia E não lhe chamaram assim como tantas Marias de Santas, Maria do Céu, seria Maria, Maria somente, Maria semente de Santa de Amor Não era noite, não era dia, só madrugada, só fantasia, só madrugada, só fantasia Quem sabe a história,!!!!! Na quarta-feira, também morria E foi de cinza, sem enxovar Viveu a pena, não me dava Que fosse chamada, então como cantas Maria de santas, Maria de flor Seria Maria, a rua somente Maria, a semente de samba de Deus Não era noite, não era dia Somente rostos e fantasia Somente cinzas, pobre Maria Jamais a vida lhe sorriria E não estaria, eu tenho que iria E não estaria, eu tenho que iria Nos olhos e sonhos de ser Corião E não estaria, eu tenho que iria Nos olhos e sonhos de ser Corião E não estaria, eu tenho que iria 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 E não estaria, eu tenho que iria